Fala, Fábrica de Cultura de Vila Curiçá, tudo certo? Bom, eu sou o Daniel, para quem não me conhece, junto com a minha dupla, Márcio Swindler, trabalhamos aqui como professores de circo da Fábrica de Vila Curiçá. Como a gente já falou no vídeo passado, a nossa proposta nesses vídeos é trazer alguns jogos que a gente usa aqui como ferramenta de aquecimento, como uma ferramenta simplesmente de uma brincadeira lúdica para soltar um pouquinho o grupo ou realmente para aquecer. E hoje, a atividade que a gente vai passar para vocês é o jogo da velha com corrida. Vamos lá que vocês vão entender essa brincadeira que ela é bem legal. Então, hoje estamos mostrando a brincadeira pelos o Márcio Swindler e o Guilherme. A brincadeira funciona da seguinte forma. A gente mostrou aqui o jogo da velha com aves que a gente tem para a bares. Então, tem três fêmeas em três aves. Quando eu falar já, Márcio e Guilherme, eles têm objetos para vir correndo aqui e colocar na posição que eles quiserem com o objetivo de formar ou uma púlula ou uma diagonal. Simples, regra do jogo da velha. Márcio está com os pratinhos brancos e o Guilherme está com os pratinhos verdes. Só que o detalhe, eles só podem trazer um burguês. Então, é um jogo de raciocínio lógico rápido e ao mesmo jeito tem que correr e voltar várias vezes para conseguir completar o meu jogo da velha. Então, vamos para a prática que vai ficar até mais fácil de entender. Beleza? Preparados? Três, dois, um, já! Então, como vocês podem ver, Márcio fez uma linha e completou o jogo da velha. Então, vamos fazer também em grupos, né? Exato. Três, quatro pessoas em cada equipe, cada um tem uma vez. Também é legal. Perfeito. Então, vamos fazer uma linha e volta, bate a mão e sai do aço. Perfeito. Beleza? Valeu, Márcio e vai para a jovem. Tchau. 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 Tchau.